E São José do Rio Preto recebeu mais um presentão essa semana, uma nova giga pra você. Aqui na Bernardino de Campos, esquina com a Silva Jardim, no centro, bem no comecinho do calçadão. Olha o tamanho dessa loja, tem tudo pra você em um só local. É uma gigante pra você conferir. Em um endereço muito conhecido por todos aqui de São José do Rio Preto e região, faça o acesso bem no comecinho do calçadão, repetindo pra você. Na Bernardino de Campos, esquina com a Silva Jardim. Vem pra giga e aproveita. Essa semana tem um montão de promoções de inauguração. Você não pode perder, então corre pra giga. E é claro, continua outra loja na Voluntários de São Paulo, em frente aos Correios. Agora a nova loja aqui na Bernardino de Campos, esquina com a Silva Jardim, bem no comecinho do calçadão. E em Araçatuba, Anitta Garibaldi no centro. Giga, a gigante de São José do Rio Preto. Venha pra cá!